A Suprema Corte dos Estados Unidos aceitou nesta segunda-feira examinar um caso que poderá questionar a histórica sentença de 1973 que legalizou o aborto em todo o país. Os nove juízes do Tribunal Superior, três dos quais foram nomeados pelo ex-presidente republicano Donald Trump, irão considerar uma lei do Mississipi que proíbe a maioria dos abortos a partir da 15ª semana de gravidez no próximo outono. Será o primeiro caso de aborto tratado pelo mais alto tribunal dos Estados Unidos, desde que Trump consolidou uma maioria conservadora na Suprema Corte durante sua administração. O tribunal concordou em examinar o caso depois que dois tribunais inferiores o declararam inconstitucional. Nos Estados Unidos, na ausência de uma estrutura legislativa, foi a Suprema Corte que reconheceu o direito das mulheres ao aborto até a 22ª semana de gravidez, em uma decisão emblemática de 1973. Parte da população se opõe à interrupção voluntária da gravidez, mas as regras que contradizem diretamente a estrutura estabelecida pela Suprema Corte têm sido sistematicamente revogadas pelos tribunais. A lei do Mississipi de 2018, que proíbe o aborto após a 15ª semana, foi bloqueada em primeira instância e depois em recurso até chegar à Suprema Corte. O Supremo Tribunal Federal poderia ter se negado a aceitar o caso, mas ao concordar em considerar o recurso, ele sugere que pode alterar as regras. O Supremo Tribunal Federal